E, Stephanie, a questão da taxação das empresas chinesas do varejo seria uma forma de trazer aumento das margens para as nacionais? Acha que teríamos outra forma eficaz de trazer esse ganho de caixa? Então, primeiramente, eu não acho que a gente precisa, propriamente, trazer ganho de margem para as nacionais. As nacionais já estão com margem bem casada com o que tinha pré-pandemia. Então, a gente não tinha XIM, por exemplo, nesse volume, pelo menos, mas acho que nem tinha. A gente não tinha XIM no quarto trimestre de 2019 e, mesmo assim, as margens de hoje em dia da Lojas Renner, por exemplo, que já divulgou, estou falando dos ativos que eu acompanho, mas margem bruta de mercadoria, por exemplo, da Lojas Renner, bem casado. Margem EBITDA, delta abaixo, um pouco mais abaixo, mas também bem casado. Então, acho que não é, propriamente, uma questão de aumento de margem. Acho que a gente tem ali mais uma capacidade de competitividade mais forte com marcas internacionais. Até foi interessante ver a Renner, quando falando disso, falando da Forever 21, que entrou aqui, já quebrou. Mas, assim, você teria, na verdade, uma capacidade maior de competitividade. Eu acho que não é a questão de ampliação de margens, porque se você começa a ampliar demais a margem ali, você começa a fugir do teu modelo de negócio, do teu público-alvo e por aí vai. Eu acho que é muito mais uma questão de ganho de market share. Acho que é muito mais, com a tributação, você tem um aumento ali no faturamento, que acho que mantém as margens muito casadas, mas você consegue vender mais, tendo uma maior participação no mercado, com a maior competitividade trazida pela tributação de competidoras. Então, não acho que é o aumento de margem, acho que é o aumento de market share. A margem, eu acho que, se você tiver uma mudança muito grande ali na margem, você começa a alterar o teu público-alvo, a forma como você faz o negócio, certo? Acho que tem um máximo ali que você consegue de margem, de margem que eu digo margem bruta, margem da operação em si. Margem de lucro aí depende de uma quantidade de fatores, incluindo eficiência da gestão, eficiência da manufatura, modo de trabalho e por aí vai. Mas acho eu que vai muito mais da ganho de market share. E quando você pergunta se teríamos outra forma eficaz de trazer esse ganho de caixa, eu não acho que é propriamente um ganho de caixa, eu não acho que tem uma questão de forma eficaz de trazer ou não. Quando se briga ali pela tributação, não é pura e simplesmente uma briga por maior ganho para a operação, é muito mais uma briga para ter algum nível de equiparação, de condição de brigar, de condição de luta, com operações que estão vindo para o Brasil, estão trazendo o produto para o Brasil com moldes de regulamentações que não fazem mais sentido no mundo de hoje, certo? A gente não tinha essa facilidade de compra online, transporte internacional e por aí vai que tem hoje em dia. Então, essas regras têm que ser, na verdade, adaptadas para corrigir a competição no setor. Tá?